Olá, você está na TVA e este é o Fala Deputado, programa que você já conhece. É nesse espaço que os parlamentares catarinenses vêm falar sobre os seus projetos, as suas ações, as discussões que encabeçam aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo a visita do deputado Jean Kuhlmann do PSD, ele que retorna à Assembleia na atual legislatura, tendo sido endossado mais uma vez pelas urnas. Prazer em recebê-lo aqui, deputado. Prazer é muito grande, obrigado pela oportunidade, ainda mais agora no terceiro mandato, eu que me considero um jovem, já se tornando um jovem veterano nessa casa, mas que com muita alegria estou aqui para poder trabalhar por Santa Catarina, trabalhar especialmente pela região do Vale Itajaí, que foi a grande força que me reconduziu a esta casa. Deputado, terceira legislatura e com uma função nova já nesse início de trabalho. O senhor vai assumir a liderança do seu partido aqui na Assembleia Legislativa. O que isso representa? Primeiro dizer que o PSD é um partido que foi criado recentemente e já nesse mandato tem nove deputados estaduais, o que representa realmente uma força muito grande, com o apoio do governador Raimundo Colombo, e assumir a liderança dessa bancada, deputados experientes, deputados que já têm uma trajetória longa na política, o próprio deputado Merígio, que é o presidente da casa. Então, para mim, é uma alegria, mas também uma responsabilidade muito grande de conduzir essa bancada, que tem pessoas experientes, pessoas que têm já a sua forma de agir, que com certeza o meu papel vai ser muito mais de interlocução, intermediação, de diálogo, no sentido de convergir todos no mesmo assunto e convergir todos sempre em uma unidade de votação. É claro que no que diz respeito aos projetos de origem governamental, cabe ao líder do governo, nesse caso, fazer a principal articulação. Mas o senhor, como líder do partido, do governador aqui na Assembleia, também vai ter um papel preponderante nesse sentido, e imagino que o projeto da reforma seja um dos primeiros desafios. Não tem que ajudar o Silvio Drever, que é o líder do governo, na tramitação das matérias. Tem que ajudar ele nos encaminhamentos, ajudar ele para poder conversar com as demais bancadas. Eu acho que você ser líder da bancada do partido, do governador, te dá uma responsabilidade, além da sua própria bancada, te dá uma responsabilidade de fazer com que as matérias do governo também tramitem nesta casa, com mais tranquilidade, com mais diálogo, com mais conversa, permitir com que realmente as matérias tramitem de forma mais tranquila. Então, o meu papel, além de cuidar da bancada do PSD, no sentido de orientar, no sentido de encaminhar as votações, também vai ser auxiliar o líder do governo nas proposições da matéria que vierem por parte do Executivo e tentar construir um diálogo permanente entre o Executivo e o Legislativo. Mas é uma responsabilidade grande, o Silvio conta com o nosso apoio nesse aspecto, e a gente vai trabalhar muito, fazendo esse diálogo, como é o caso que vai acontecer agora da reforma administrativa. A reforma vem para casa com a redução de várias funções gratificadas, cargos comissionados. A reforma vai tentar atualizar o nosso sistema de organização estadual ao que a rua pede, ao que a população pede, que é mais economicidade, mais responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. Então, nós vamos justamente fazer esse diálogo para mostrar aos parlamentares a importância da aprovação dessa matéria para o povo de Santa Catarina. Esses aspectos foram colocados pelo governador já na leitura da mensagem anual ao Poder Legislativo. O senhor sentiu que a condição deve ir nesse caminho mesmo? Trabalhou muito a questão da unidade, da questão de a gente se sentir fazendo parte de uma realidade da sociedade. O parlamento não pode estar distante da sociedade catarinense. O parlamento tem que estar próximo da sociedade, tem que entender a realidade atual. E a gente vive num momento onde a situação econômica do Brasil passa por algumas situações delicadas. Então, nós temos que reduzir, de alguma forma, a estrutura do custo do Estado para que a sociedade possa não ser penalizada com mais impostos ou mais taxas. Nós temos que adequar a organização estadual dentro desse contexto. E é isso que a reforma administrativa vai trazer. Além de algumas modernizações nos processos de gestão, mas também adequar tentando buscar redução dos gastos no custeio da máquina pública, o que é muito importante para as pessoas. Então, o governador veio para cá, fez uma mensagem muito forte, uma mensagem onde ele pediu a unidade dos deputados, pediu a unidade da sociedade, pediu o empenho de todos, seja para redução da burocracia, seja para o encaminhamento dos processos, seja para aprovação das matérias. O importante é que a gente seja realmente unido. O Poder Executivo e o Poder Judiciário tem um papel fundamental, o Ministério Público tem outro papel fundamental, o Tribunal de Contas, todos tendo que convergir no mesmo sentido, que é do sentido da necessidade de pensar que o governo é feito não para atender o governo, mas o governo é feito para atender as pessoas, atender a população. E é nesse sentido que a reforma administrativa vai caminhar. Deputado, além da liderança da bancada aqui na Assembleia Legislativa, o senhor também deve se dedicar a uma série de outras funções no Parlamento Estadual, especialmente na composição das comissões. O senhor estava presidindo a Comissão de Proteção Civil na última legislatura e deve continuar trabalhando nessa mesma comissão com afinco, até porque a região que o senhor representa, o Vale do Itajaí, recorrentemente sofre com a intempéria. Com certeza. Mas até para as pessoas entenderem, hoje todo deputado tem que participar no mínimo de três comissões, com exceção dos deputados que fazem parte da mesa diretora. Os demais deputados têm que participar ou presidindo, ou sendo vice-presidente, ou apenas membro, mas devem estar presentes em no mínimo três comissões. Que é o que determina o regimento interno. Exatamente. E uma das comissões que eu vou trabalhar, por minha formação de administrador, é na Comissão de Serviços Públicos, mas a outra comissão que eu vou trabalhar, por ser uma questão que atinge muito o Vale do Itajaí, é continuar na Defesa Civil. Continuar acompanhando para que a Secretaria de Defesa Civil possa executar as obras que estão previstas no Programa de Prevenção de Cheias e Redução de Desastres Naturais do Vale do Itajaí, que é um programa muito importante, que tem aí uma previsão de investimentos de quase 600 milhões de reais com recursos do Estado, com recursos da União. Então é muito importante realmente que esse trabalho seja executado. E a Comissão de Defesa Civil tem um papel de acompanhar, de fiscalizar, de ouvir as comunidades quando elas estiverem se sentindo prejudicadas, ou então de orientar no momento da necessidade da orientação, mas de fazer justamente essa interlocução e esse papel de ligação entre a sociedade e a Secretaria de Estado da Defesa Civil. Então a comissão vai ter um papel muito importante nesse aspecto, até porque as obras estão andando a todo vapor. Se você pegar, tem obra na barragem de Ituporanga, tem obra na barragem de Itaió, existem obras previstas em sete pequenas barragens, seja em Braço do Trombudo, seja em outros municípios, por exemplo, mas você tem várias pequenas barragens previstas, além da questão de retificação do canal do Rio Itajaia Sul e outras ações complementares nesse processo. Hoje, o radar meteorológico do nosso Estado já é uma realidade, ele está ainda em fase de adequação, em fase de adaptação, mas está funcionando, está trabalhando para atender bem o nosso Estado. Então é importante realmente a Comissão de Defesa Civil nesse aspecto, de cuidar dessas ações, desses investimentos, para atender bem as pessoas. O senhor acredita que o fato de a Secretaria estar sendo conduzida por um também deputado, deputado Milton Obos, que se dedica a essa região, é do Vale do Itajaí, e conhece muito bem essa realidade, vai facilitar essa interlocução entre a Legislativa e a Executiva? Com certeza facilita, até porque agora ele também é deputado e acaba tendo um respeito maior pelos parlamentares. Da mesma forma, a Secretaria de Saúde, que tem hoje o deputado federal João Paulo Craniumbing como secretário. Aliás, o Vale do Itajaí tem hoje a Secretaria de Defesa Civil com o seu titular, tem um titular na Secretaria de Saúde e tem um titular na Secretaria de Educação. São três ações extremamente importantes por parte do governo do Estado que possuem titulares do Vale do Itajaí. Então o Vale do Itajaí tem que aproveitar essa oportunidade, esse momento de poder justamente cobrar ações concretas na área de Defesa Civil, de saúde e educação, além de cobrar os compromissos já assumidos pelo governador Raimundo Colombo na questão da infraestrutura. Esse também é um papel que eu vou ter e aproveitar a oportunidade, enquanto líder do PSD nesta casa, de fazer essa interlocução com o governador, de cobrar as ações para o Vale do Itajaí. Cobrar a questão, por exemplo, em Blumenau, na infraestrutura, do prolongamento da via expressa, que é uma obra muito importante. No município de Indaiá, uma nova ponte. A questão da duplicação da ligação de Brusque até a BR-101. A recuperação da rodovia governador Jorge Lacerda, que liga Blumenau, Gaspar até a BR-101. Fazer também a cobrança junto com o governador e pedir o apoio dele para a questão da duplicação da BR-470. Então são ações de infraestrutura importantes. Que é um assunto que se arrasta, inclusive. Com certeza, mas que a gente vai ter o papel e a proximidade com o governador, pelo fato da liderança do partido, me ajudar nessa interlocução. E outros aspectos na saúde e educação, que são fundamentais. O próprio João Paulo Kleino Bing esteve recentemente fazendo uma visita aos hospitais da região do Vale e se comprometeu com várias questões importantes. Quais que seriam os principais desafios na área da saúde nessa região? Primeiro, a gente tem que tentar contextualizar um pouco a saúde no Vale Itajaí. Se você pegar Florianópolis, possui vários hospitais regionais. Se você pegar Chapecó, tem estrutura regional. Se você pegar Joinville, tem estrutura regional. O Sul tem estrutura regional. O Vale Itajaí não tem uma estrutura, com exceção do Hospital de Ibirama, que é um hospital pequeno, mas você pega ali o Médio Vale Itajaí, a região de Blumenau, não possui nenhuma estrutura hospitalar do Estado. Lá nós temos entidades filantrópicas que fazem o trabalho de assistência na área da saúde. Então, você tem hospitais que são entidades que funcionam muito bem. Você pega, por exemplo, o Hospital Santa Isabel, tem um trabalho fabuloso na questão de transplante. O Hospital Santo Antônio, na questão materno-infantil. Você tem os outros hospitais de Timbó, de Indaial, de Gaspar, que tem que dar uma atenção complementar. Então, você tem um sistema no Médio Vale que não é um sistema dependente do Estado. Mas, pelo fato do Estado ter a responsabilidade com a população do Vale, nós temos que garantir recursos para que essas entidades possam continuar trabalhando. Então, o Klein-Domingue assumiu alguns compromissos, como, por exemplo, aumentar o recurso para o custeio do Hospital Santo Antônio, garantir investimentos no Hospital Santa Isabel e no próprio Hospital Santo Antônio para que eles possam ter mais capacidade de gerar atendimento e, com isso, gerar mais receita perante o SUS. Fazer com que obras importantes, como o do Hospital da Vila Itopava, sejam concluídas. Garantir, tentar buscar o apoio ao Hospital Beatriz Amos e ao Hospital Oase. O Beatriz Amos é de Indaial e o Oase é de Timbó. E, além de garantir uma estrutura, uma forma de fazer o pleno funcionamento do Hospital de Gaspar, que hoje tem dificuldade de funcionamento. E tudo isso ainda unificado em uma estrutura de cooperação. Nós temos que... Esse é o grande desafio da saúde no Vale Itajaí. Fazer com que os hospitais não sejam concorrentes entre si, mas que eles possam... Cada um ter uma especialidade, cada um possa atuar de forma complementar um ao outro. Então, isso é importante. Isso é que vai dar o equilíbrio na saúde do Vale Itajaí. Além disso, tem uma outra situação específica que é muito importante, que é a intenção da Universidade de Blumenau, a FURB, criar um sistema de pronto atendimento e uma especialização na área de trauma para acidentados da BR-470. A FURB tem uma estrutura de saúde próxima à BR-470 e ela tem interesse de criar uma estrutura específica para atender pessoas que sofrem acidente na BR-470 ou até pessoas que vão sofrer acidente, por exemplo, na BR-101, que podem ser trazidas de helicóptero até a FURB. Então, existe essa possibilidade que é uma atividade complementar dentro desse sistema de saúde criado no Médio do Vale Itajaí. Deputado, na área da segurança pública, existem demandas extremamente importantes para aquela região. Muito grandes. O secretário Gruba é uma pessoa muito técnica, uma pessoa muito preocupada em fazer o que é correto, mas hoje o Vale Itajaí tem uma deficiência muito grande de efetivo policial, seja de policial civil, seja de policial militar, de bombeiros, por exemplo, existe também uma deficiência muito grande de efetivo e nós sabemos que essa não é uma realidade só do Vale Itajaí. É uma realidade estadual, mas o Vale Itajaí, principalmente na questão da polícia civil, tem um déficit histórico que a gente vai cobrar muito do Gruba para que seja recuperado esse déficit. Eu entendo que segurança você faz com homens na rua, com polícia, mas você também faz com inteligência. Então, além da questão de você cobrar mais efetivo policial, eu vou cobrar muito a questão da ampliação, por exemplo, do número de câmeras de vigilância, ampliação da utilização da tecnologia na segurança pública do Vale Itajaí. É muito importante. Nesse sentido, a presença da deputada Ada De Luca à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania, que desrespeitou o sistema carcerário, propriamente dito, também vai ser de extrema importância. Muito importante. E aí volta aquela história, como líder do partido na Assembleia, é líder do partido do governador, eu tenho uma condição muito fácil de fazer esse diálogo, por exemplo, com a Ada. E em Blumenau está sendo feito agora, iniciou recentemente, e espero que até o final do ano essa obra possa estar em condição de ser utilizada já pela comunidade, a nova penitenciária do Vale Itajaí, onde nós queremos desativar o atual sistema, a atual penitenciária, o atual presídio regional de Blumenau, com essa nova obra da nova penitenciária, porque o atual é muito arcaico, recentemente fugiram pessoas, então é muito perigoso manter aquela estrutura. É ruim para quem está detido, para quem está preso, por causa da questão da insalubridade, mas também é inseguro para quem mora na região do presídio hoje de Blumenau. Então já foi adquirida uma nova área, a obra já começou, e nós vamos acompanhar de perto a execução dessa obra, da nova penitenciária do Vale. É uma obra muito importante que pretende transferir os atuais presos que estão no presídio de Blumenau para essa penitenciária. E aí fazer com que a área onde hoje está o presídio regional de Blumenau possa se tornar uma grande área de lazer para a comunidade de Blumenau. Deputado, só para nós finalizarmos rapidamente, nosso primeiro bate-papo na atual legislatura, espero que o primeiro de muitos. Como é que o senhor se apresenta ou se reapresenta para a população do Estado? O que a população do Estado pode esperar do senhor em termos de atuação nesses próximos quatro anos? Me apresento como um deputado, como se fosse um deputado de primeiro mandato, com vontade de continuar trabalhando, de continuar exercendo a minha atividade, mas ao mesmo tempo sabendo da responsabilidade e o que a população pode esperar é alguém que vai trabalhar muito. Se tem uma coisa que eu não tenho é preguiça. Eu quero é trabalhar, até porque o meu trabalho é que vai resultar, quem sabe, numa próxima eleição. Então eu tenho que trabalhar para mostrar para as pessoas que valeu a pena acreditar no GEM e que vale a pena continuar acreditando no GEM. E é isso que eu quero, apenas trabalhar e mostrar aquilo que a gente é capaz de fazer. A gente com certeza vai acompanhar esse trabalho de perto. Deputado, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a você e obrigado novamente a todos que me deram a oportunidade de estar mais quatro anos aqui defendendo o povo catarinense. Espaço sempre aberto. Obrigado. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui para rever este e outros programas. Você já sabe, basta acessar o site da TVL através da nossa agência de notícias no endereço que aparece aqui no seu vídeo. Por hoje é só, até a próxima. Tchau, tchau.